O Senhor é o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, 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 glória a Deus Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo Vamos ler o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios Segunda aos Coríntios, capítulo 2 Glória a Deus! Glória a Jesus! Vamos ler então com a ajuda de Deus, irmãos Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará Senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for Não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me Confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós Porque em muita tribulação e angústia do coração Vos escrevi com muitas lágrimas Não para que vos entristecesse Mas para que conhecesse o amor que abundantemente vos tenho Porque se alguém me contristou Não me contristou a mim, senão em parte Para vos não sobrecarregar a vós todos Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe E consolá-lo Para que o tal não seja de modo algum devorado De demasiada tristeza Pelo que vos logo que conformeis para com ele Confirmeis para com ele o vosso amor E para isso vos escrevi também Para por esta prova saber se sois obedientes em tudo E a quem perdoar-lhes alguma coisa, também eu Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado Por amor de vós o fiz, na presença de Cristo Para que não sejamos vencidos por Satanás Porque não ignoramos os seus ardizes Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo E abrindo-se-me uma porta no Senhor Não tive descanso no meu espírito Porque não achei ali meu irmão Tito Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo E por meio de nós manifesta em todo lugar O cheiro do seu conhecimento Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo Nos que se salvam e nos que se perdem Para este certamente cheiro de morte para morte Mas para aqueles cheiro de vida para vida E para estas coisas quem é idôneo Porque nós não somos como muitos Falsificadores da palavra de Deus Antes falamos de Cristo com sinceridade Como de Deus na presença de Deus Amém Queridos irmãos O apóstolo Paulo escreveu esta carta Justificando uma decisão que havia tomado O Senhor tinha deliberado consigo mesmo De não ir naqueles momentos Ou naquele tempo em que ele estava vivendo A Corinto Porque ele aguardava uma oportunidade Quando o Senhor completasse a obra que ele esperava Para poder ir Estar com aqueles irmãos Levando consigo a alegria De poder encontrá-los Depois que ele Então Isto porque ele havia prometido Ou imaginado De ir A Corinto Mas depois Ele Por necessidade Teve que ir antes Irmãos A outro lugar E assim Procurou Justificar aquela irmandade Que o fato dele Ter que ir a Macedônia Antes de Corinto Que era uma decisão Acertada e guiada Pelo Senhor Mas que na volta Então Ele viria a Corinto E ele dizia Aqui então Que ele havia deliberado Isso consigo mesmo Porque ele não queria ir ali Na condição Em que ele se encontrava Entristecido Por causa do fato Que havia ocorrido Naquele lugar De alguém Que havia cometido Um delito Um pecado Grande E Ele havia tomado Uma decisão Anteriormente Com respeito A esta pessoa Que caiu Numa grande Desobediência Cometendo um pecado Com a mulher De seu pai De modo que Este Este indivíduo Esta pessoa Este irmão Que caiu Neste irmão O apóstolo Paulo Havia dado Uma sentença Muito forte Essa sentença Naturalmente Executada Por toda Aquela Irmandade E trouxe Ali uma Grande tristeza E todas as vezes Que ele pensava De ir ali Também se sentia Triste Esperava então Que Deus Movesse As coisas E abrisse então Uma porta Que ele pudesse Ir ali De maneira Diferente Mas o senhor Então Consertou Aquela situação Irmãos Fazendo com que Através De uma grande Tristeza Que tomava O apóstolo Por este Momento Este Envolvimento Nesta situação E a Irmandade Também E era um trabalho De Deus Porque neste Movimento Que Deus Fez Houve um reconhecimento Tanto da Irmandade Quanto da Própria Pessoa Que caiu Neste mal Vindo a Permanecer Entre os Irmãos E o apóstolo Então Sentindo-se Guiado Por Deus Apresenta Aqui Um perdão Uma misericórdia Para cumprir O que Jesus Mesmo Disse Bem-aventurados Misericordiosos Porque eles Alcançarão Misericórdia E o apóstolo Aqui Usa Então Desta Bem-aventurança Usar-lhe Misericórdia Para com Aquele Que caiu Mas que Agora permanecia Ali E ele Então Falava com o Povo Que usasse Desta Mesma Misericórdia Para que a Tristeza Fosse Dissolvida E voltasse Então Alegria Entre O servo De Deus E a Irmandade Também E ele Disse Que ele Tinha Feito Essa Deliberação Porque Ele Estava Triste Porque Disse Se eu Vos entristeço Quem é Que me Alegrará Então Quero ir Visitá-los Ou estar Convosco Quando Terminar Este Período Esta fase De entristecimento E voltar A alegria Entre nós Outra vez Então Estando Estando aí Levarei A alegria Para Alegrar-me Junto Com Todos Vós Eu Escrevi Isto Dizia Para que Quando Eu For Lá Eu Não Tenha Tristeza Da parte Dos que Deveriam Me Alegrar Porque A minha Alegria É a Vossa Alegria Se Eu Chegar Aí E Vos Encontrar Todos Entristecidos Naturalmente Eu Também Me Entristecerei E Não É Essa Minha Esperança Quero Chegar Aí Alegre E Encontrar Todos Felizes Servindo A Deus E Ele Dizia Irmãos Que Ele Havia Escrito Para Aquela Irmandade E Não Com Alegria Na Decisão Mas Com Muitas Lágrimas Chorou Por Ver O Mal Que Havia Acontecido Mas Ele Dizia Que Tudo Isto Para Que Hivesse Abundância Do Amor Que Ele Já Tinha Mas Que Se Manifestasse Aqueles Irmãos Que Ele Tinha Abundantemente Um Grande Amor Na Obra De Deus Ali Para Aquela Irmandade Então Fez Tudo Isto Irmãos Invocando Um Bem Para Que Alguém Não Fosse Entristecido De Forma Demasiada E Vir Até Se Perder Totalmente Então Ele Diz Basta O tal Esta Pessoa Toda Repressão Que Já Foi Feita Por Muitos Chega Agora Deixe De Desprezá-lo Porque Ao Contrário Vamos Perdoar-lhe E Consolá-lo Para Que O tal Não Seja De Moda Algum Devorado Por Demasiada Tristeza Irmãos Isto É Amor De Deus Isto É Misericórdia Que Ele Havia No Momento Quando Ele Deu A Repreensão Deixado Uma Dura Sentença Aquela Pessoa Que Deveria Ser Seu Corpo Enfim Dado Ao Adversário Para Sofrimento Para Salvação Do Seu Espírito No Último Dia Mas Dada A Forma Como A Pessoa Se Portou Durante Este Tempo Suportando Todo Aquele Desprezo Aquela Forma Que O Povo Usou Para Com Ele Mas Ele Suportou E Alcançou Misericórdia Embora Tinha Caído Num Grande Pecado Mas A Misericórdia Triunfou Do Juízo Glória Ao Nome Do Senhor De modo Irmãos Que Ter Misericórdia É Dom De Deus Nós Precisamos Ser Misericordiosos Não Vingativos Porque Existem Momentos Que Nós Na Força Da Nossa Razão E Direito Pensamos Em Juízo Pensamos Em Pena Em Penalizar Alguém Por Algum Fato Alguma Ocorrência Que Houve De Fato É Assim Naturalmente O Ser Humano Mas Quando O Ser Humano Está Revestido De Cristo Então Aparece Um Outro Lado Que Naturalmente Não Existe É A misericórdia É O Amor E os Exemplos Do Senhor Jesus São Vastos Ele Estava Determinado 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 Quando Chegaram Os Fariseus E Outros Que Os Acompanhavam Trazendo Uma Mulher Apanhada No Próprio Ato Adulterando Ela Cometia Um erro Fragrante Porque Pegaram Naquele Momento Que Ela Cometia O Adultério E Era Um Pecado Que Segundo A Lei Deveria Ser Morta Por Apedrejamento Era A Lei De Moisés E Deveria Ser Cumprido Mas Era Uma Oportunidade Para Ver O Que Estava Naquele Que Dizia Que Ele Era O Filho De Deus E Eles Queriam Saber E Provar Ainda Que Já Tivesse Muitos Motivos Para Ver Que Ele Era O Cristo Enviado De Deus Mas Levaram Esta Mulher E Disseram Mestre Queríamos Saber O que Tens A Dizer Pois Esta Mulher Segundo O que Foi Apanhado No próprio Adultério A Lei Manda Que Seja Apedrejada E Tu Que Dizes Era Muito Fácil Para Ele Dizer Olha O que Diz A Lei Faça O que A Lei Manda Lei Deve Ser Cumprida Não Discutida Mas Ele Percebeu Com Que Espírito Eles O Procuravam E Ele Abaixou Se Não Deu Resposta De Imediato E Com Seu Dedo Escrevia Alguma Coisa Na Terra Na Areia E Eles Ficaram Ali Observando Demorou Para O Senhor Lhes Responder E Eles Todos Com Pedras Na Mão Para Cumprir O Que A Lei Mandava Mas Jesus Levantou A Cabeça Bem Aquele Dentre Vós Que Estiver Sem Pecado Seja O Primeiro A Tirar A Pedra Aí Desde O Mais Velho Até O Mais Novo Começou A Pensar Bom Também Sou Pecador Também Tenho Pecado E Quantos Que Estavam Ali Que Talvez Fossem Adúlteros Mas Jogaram As Pedras No Chão E Um Por Um Foi Saindo Até Que O Último Se Foi Ficou Só Mulher Jesus Levantou E Diz Mulher Onde Estão Os Teus Acusadores Ninguém Te Condena Não Senhor Também Eu Não Te Condeno Vai E Não Peques Mais Glória Ao Nome Do Senhor Então Queridos Misericórdia É Dom De Deus Execução De Juízo Pertence A Deus Mas Ele Mesmo Faz Triunfar A Misericórdia Sobre O Seu Próprio Juízo E Nós Devemos De Seguir O Mesmo Exemplo Sermos Todos Misericordiosos Ninguém Perde Por Usar De Misericórdia E Assim O Apóstolo Usou De Dureza No Começo Para Que Mantivesse A Ordem Entre O Povo Mas Depois O Que Fez O Senhor Querendo Executar A Sua Palavra Mandou A Tristeza Tristeza Veio Trabalhar No Coração Do Apóstolo E Nos Corações Do Povo Porque Mais No Outro Capítulo Adiante Ele Diz Ele Escreve Que A tristeza Segundo Deus Opera Arrependimento Para Salvação Da Qual Ninguém Se arrepende Ninguém Se arrepende De ser Salvo Tristeza Segundo Deus Leva Pessoas Considerações A Meditação E A Buscar Misericórdia Não É E Arrependimento E Desse Arrependimento Irmãos Ninguém Vai Depois Desistir Porque Pelo Arrependimento Se alcança Salvação Mas A tristeza Segundo Mundo Opera Morte Que Deus Nos Guarde Irmãos De Sofrermos As Tristezas Segundo Mundo Porque Elas São Tristezas Que Leva A Pessoa A Sucumbir Perante Deus Perdendo A Fé Confiança E Caindo No Pecado Mas A Tristeza Que Deus Faz Ela Vem Como Um Serviço A Executar E Faz Com Que A Pessoa Se Volte A Deus Porque Está Escrito Quando Estiver Triste Irmãos Deve Orar Buscar A Deus Se Alguém Está Aqui Hoje E Passa Por Algum Momento De Tristeza Na Sua Vida Que A Alegria Desapareceu O Prazer De Viver Não Está Latente Parece Mais Desejo De Não Viver Do Que Continuar Com Vida Faça Agora Um Exame De Consciência E veja Se Essa tristeza Vem por Algum Ato Que Praticaste Que Desagradou A Deus E Ele Mandou A Tristeza Para Que Tu Te Arrependas Então Então Arrependendo A Misericórdia De Deus Te Alcançará Nesta Manhã Glória ao Nome Do Senhor Porque O Senhor Nunca Despediu Aqueles Que O Buscou Quando Se Busca O Senhor Por Misericórdia Irmãos O Senhor É Pronto A O Pleito De Cada Um E Atender Segundo A Sua Vontade Mas Aqui Irmãos Tudo Isso Ficou De Exemplo Mas Ele Depois O Apóstolo Faz Aqui Irmãos Uma Explicação Tão Importante E Diz Assim E A Quem Vocês Perdoarem Alguma Coisa Eu Também Perdoo Porque O Que Eu Também Perdoei Se É Que Tenho Perdoado Irmãos Vejam Que Interessante Isto Aqui Eu Perdoei Mas Se É Que Realmente O Perdão Saiu De Dentro Do Meu Coração Se Isso É Assim Foi Feito Por Amor A Vocês Todos Na Presença Do Senhor Jesus Por Que Aqui É Que Vem Um Ponto Importante Para Que Não Sejamos Vencidos Por Satanás Porque O Adversário Irmãos Quando Faz Um Plano De Batalha Contra Um Fiel Objetivo Dele É Vencer É Fazer A Pessoa Cair E Prostrar -se Mas Quando A Pessoa Alcança A Luz E Entendimento Antes De Cair E De Prostrar Se Perante Os Intentos Do Maligno Vem A Luz De Deus E Vindo Essa Luz Vem O Esclarecimento E A Pessoa Não Cai No Erro Bendito Seja O Senhor Então Vem Aqui O Porquê De Tudo Isto Porque Não Ignoramos Os Seus Ardis Ignorar Ardis É Desprezarmos As Informações Boas Que Vêm Para Não Se Caírem Em Laço Ardis É Um Laço Quando A Pessoa Despreza Alguém Diz Olha Não Não Vá Por Esse Caminho A Noite Porque A Noite É Perigoso Ser Assaltado Todas As Pessoas Que Andam Por Esta Via Por Este Lugar A Noite Corre O Risco E Muitos São Apanhados De Surpresa E Vêm A Sofrer Um Assalto E Até Alguma Violência A Pessoa Quando Ouve Isto E É Prudente Ele Fale Então Não I Por Esse Eu Vou De Dia Porque Eu Não Quero Ignorar Que Haja Um Risco Um Perigo Um Laço Um Ardil Não Vou Ignorar Eu Vou Me Manter Com Conhecimento Não Irei Por Este Caminho Não Irei Neste Horário No Escuro Mas Vou A Hora Que Tiver Luz Bendito Seja Deus O Crente Que Ignora Os Conselhos Que Ignora As Orientações Aquele Que Despreza A Palavra Que Ensina Que Mostra Os Perigos Os Erros Que Podem Ocorrer E Os Resultados Disso Tudo A Pessoa Que Despreza Isto Irmãos É Vulnerável Fica Exposta A Qualquer Momento Cair Naquele Erro Cair Naquele Mal E Ser Apanhada De Surpresa Nos Ardis Do Maligno Nos Laços Do Adversário E O Senhor Quando Manda A Palavra Ele Manda Sempre Para Orientar Para Abrir A Nossa Mente Os Nossos Olhos Espirituais E Nos Informar Do Que Existe Naquele Rumo Que Estamos Tomando O Que Está Oculto Por Trás De Tudo Isto Que Nós Imaginamos Que Seja Tão Bom Tão Eficaz Para Nós Mas Pode Ser Um Grande Mal Na Nossa Vida Então Aquele Que É Prudente Ele Ouve E Diz Não Eu Vou Aceitar O Conselho Porque Se Eu For Eu Posso Cair Nesta Situa Porque Não Serão Vencidos Pelo Maligno Irmão Mas Quantos Que São Vencidos Vencidos Pelos Seus Sentimentos Vencidos Pelas Suas Paixões Vencidos Pela Inveja Vencidos Pelo Ciúme Vencidos Pelo Engano Vencidos Pelas Concupiscências Que Fervem No Sangue Da Pessoa E Ela Não Resiste E Cai Imprudentemente No Laço Do Adversário Mas Quem Observar A Palavra De Deus E Guardá-la Não Cairá No Laço Do Adversário Bendito Seja O Senhor Olha Irmãos Que Deus Deu Este Conselho A Paulo Para Ensinar Os Irmãos De Corinto Porque Ele Via Claramente Que Diante De Tudo Isso Havia Um Ardio Um Laço Para Apanhar Aquela Irmandade Entrar Em Confusão Em Contenda Em Dissensões E A Virtude De Deus E A Comunhão Com Deus Desaparecer Isto Acontece Às Vez Numa Casa De Oração Numa Cidade Acontece Isto Quando 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 Povo Imprudentemente Deixa Se Levar Por Sentimentos De Tantos Más Que Sucedem Irmãos Que Se Semeiam No Meio Do Povo De Deus Contendas Maldades Falatórios E Tantas Coisas E Isto Faz Com Que O Adversário Vençam As Pessoas São Vencidas Pelo Inimigo Entregando Se Depois As Concupiscências Cria-se O Ódio Cria-se A Separação Afasta A Presença De Deus A Revelação Da Palavra Já Não Vem Claramente O Povo Congrega Já Não Sente Mais Nada O Músico Toca Não Sente Prazer Em Tocar Organista Vem Fazer A Meia Hora Não Sente Comunhão Da Introdução Também Não Sente Prazer Toca E Não Sente Alegria Por Que Porque O Ardiu Do Inimigo Foi Oculto E O Povo Caiu Naquela Fraqueza Mas Deus Manda A Palavra Irmãos É Para Despertar Os Que Dormem Santo É O Senhor Irmãos Sabe Que O Adversário Pode Fazer Uma Família Dormir Uma Pessoa Dormir Mas Pode Fazer Uma Cidade Inteira Dormir Uma Congregação Inteira Dormir Isto É Deixar Na Imprudência O Adversário Vem Vencendo E Ninguém Tem Força De Levantar Se Imprimir Contra Adversário Uma Resistência Por Que Porque Estão Fragilizados Por Causa Das Coisinhas Que Acontecem É O Falatório De Um É O Testemunho De Outro É Porque Um Cometeu Isto É Porque O Outro Errou Naquilo É Porque Aquele Falou Desse Dejeito É Porque O Irmão Pregou Daquela Maneira E O povo Vai Olhando Aqui Olhando Ali Vai Se Esfriando E O Adversário Vai Criando Campo Vai Se Reforçando E O povo Vai Enfraquecendo Bem Aventurado Quem Ouvir Esta Palavra Nesta Manhã Levantar A Cabeça E Dizer Até Aqui O Inimigo Me Venceu Mas Hoje Não Vou Desprezar Mais Eu Vou Ficar Atento Todo Laço Do Aniversário Quero Saber Onde Está Onde Está O Perigo E Quero Me Desviar Dele Quem Tiver Esta Intenção Receba Por Esta Boa Vontade Força Para Servir A Deus Glória Jesus Olha Irmãos Paulo Disse Eu Não Tive Descanso No Meu Espírito Porque Eu Não Achei Ali O Meu Irmão Tito Ele Ficou Triste Irmão Ele Queria Encontrar Um Porque Tem Hora Que A 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 Tem Hora Que Nós Olhamos A Esquerda A Direita Mas Ninguém É Comigo Estou Sozinho Senhor Eu Estou Nesta Batalha Espiritual Mas Não Encontro Um Ombro Amigo Que Eu Possa Chorar Não Encontro Uma Amiga Que Me Ajude Paulo Flória Eu Não Tive Descanso No Meu Espírito Me Debati Corri Para Cá E Para Lá Procurando Tito Que Podia Me Ajudar Era Um Servo De Confiança Não Achei Bem Aventurado Porque Um Amigo Em Muitas Situações Como Diz No Progério É Mais Do Que Um Irmão Bendito Seja O Senhor Paulo Também Reclamou Irmãos Que Precisava De Ter Pessoas De Confiança Que Fossem Fieis Para Estar Juntos E Muitas Vezes Não Encontramos É Porque A Batalha Generalizada Todo Mundo Quer Vencer E Chega Uma Hora Irmãos Que No Meio Da Comunidade Ninguém Acredita Mais Ninguém Porque Todo Mundo É Inimigo Porque A Pessoa Está Ali No Isolamento Isto Acontece Quando A Comunhão Desaparece Então É Como Por Exemplo Irmãos Numa Batalha Os Soldados Se Misturam Com Os Aniversários E Pode Até Um Matar Outro Que Chamam De Fogo Amigo Dá Um Tiro No Irmão Mata O Irmão Na Guerra Porque Ele Não Está Conhecendo Está Vestido Todo Mundo Igual Não Vê Diferença Nenhuma Então A Pessoa Não Sei se Esse Aqui É Meu Amigo Ou É Meu Inimigo Mas Se Deus Abrir Os Nossos Olhos Espirituais E A Visão De Jesus Cristo Nos Tomar Você Vai Ver Quem É Contra Ti Quem É Por Ti Mas Na Comunhão Unamos Agora E Vamos Servir A Deus Todos Para Ganhar A Vida Eterna Irmão Santo É O Senhor Por Isso Que Quando Mesmo Numa Cidade Ou Numa Casa De Oração O Povo É Instruído Ao Amor A Comunhão Quando Abre-se O Serviço Deus Seja Louvado Aquele Amém Já Enche Aquele Lugar Chamemos O Hino Canta O Hino Quem Está Presidindo Se Estiver Na Comunhão Sente Aquele Calor Não É Calor Físico Aquela Comunhão Do Povo Cantando Olha Organista Tem Organista Que Toca Louvemos Ao Nosso Deus Músico Que Está Tocando De Repente Para Porque As Lágrimas Estão Correndo Ele Não Aguenta Tocar De Tanta Virtude Bendito Seja O Senhor Chega Na Hora Da Oração É Um Fervor É Uma Comunhão E O Senhor Dá Oração Ao Seu Povo E Aquilo Sobe Irmãos Como Uma Fumaça Que Não Tem Vento Que Desvia Sua Direção Vai Ao Trono Da Graça De Deus O Louvor Como Agora Está Acontecendo Não Só Aqui Presente Onde Estiver Um Pequenino Por Este Mundo Afora E Que Estiver Nesta Mesma Comunhão O Teu Louvor Chega Ao Trono Da Graça De Deus Santo É O Senhor Glória Jesus Estão Ouvindo Este Rumor É A Presença De Deus Irmã Glória Jesus Então É Diferente É Diferente De Reunir Mas Um Senta Numa Ponta Do Banco Outro Senta Na Outra Mal Se Saúdam Músico Que Não Se Dá Com Outro E Muitas Vezes Irmã Também Não Se Dão As Organistas Em Contenda E Aquela Frieza Um Amém Muito Fraquinho Na oração Ninguém Ora Quantos Lugares Chegam Na Hora Da Liberdade Para Testemunhas Ninguém Levanta Para Agradecer A Deus Não Há Gratidão A Deus Aí Vem a Hora Da Palavra Sérve Deus Está Fragilizado Sofrendo Prega Então Olha Um Dormindo Outro Pega O Iná E Começa Procurar Nada Mas Está Passando Tempo Procurando Alguma Coisa Músico Pega O Instrumento Fica Mexendo Na Chave Andou Violino Vendo Se Está Afinado É Mais Ou Menos Desse Jeito E O Adversário Observando Estou Conseguindo Estou Esfriando Estou Tirando Deles A Virtude Olha Queridos Se Houver Uma Reação Nesta Manhã O Adversário Não Nos Vencerá Irmã Santo É O Senhor Haja Agora Virtude De Deus E Que Agora Suba Desta Reunião Solene O Bom Cheiro De Jesus Cristo Como Disse Paulo E Graças A Deus Que Sempre Nos Faz Triunfar Em Cristo Olha Irmãos Nesta Manhã Está Havendo Um Triunfo Em Cristo Para Os Fieis Que O Adversário Não Te Vencerá Leva Aquele Que Está Caído E Que Está Se Arrastando O Senhor Vem Levanta Precisa De Misericórdia Eis aí A misericórdia Descendo Nesta Manhã Precisa De Força A Força Nos Toma Nesta Manhã Vamos Ser Triunfantes Em Cristo Porque Nós Somos O Bom Cheiro De Cristo Para Deus Porque Muitos Mostram O Bom Cheiro De Cristo No Amigo Naquele Que Não Sabe O Que Ele Pensa Porque Ele Fala Bem Ele Conta Muitas Histórias Ele Conta Muito Testemunho Mas Perante Deus Ele Não Tem Bom Cheiro Porque Não É Fiel Não É Sincero Ocultamente Comete Muitas Sortes De Males E Pensa Que Deus Não Sabe Paulo Dizia O Bom Cheiro De Cristo É De Cristo Para Deus Porque Deus Conhece O Coração Quem É Que Tem O Bom Cheiro Agora E Que É Capaz De Dizer Senhor Olha O Meu Coração Eu Te Amo Senhor Aceito O Meu Louvor Deus Recebe O Teu Louvor Santo É O Senhor É Sincero É De Coração Pois És Aceito Na Presença De Deus Ai Irmãos Senhor Está Contente Com Os Fieis Nesta Manhã Olhem Este Rumor São Os Fieis Louvando Ao Criador Deus Seja Louvado